e levar esse evangelho aos teus vizinhos você vai ter que fazer algo com isso você não pode apenas ler o livro e não fazer nada você tem que fazer o que o pastor Pedro fez ele viajou na Argentina e quando você acabar a gasolina Jesus vai transformar a água em gasolina mas tem um livro melhor que o meu é a Bíblia é a palavra de Deus quando você ler a palavra você tem que fazer algo com isso Jesus disse ir para o mundo todo e pregar o evangelho e se você fizer eu estarei com você há 53 anos eu amo eu vi o poder da sua ressurreição e hoje à noite eu estou aqui só para que você saia que você verá o poder da ressurreição se você der testemunho para os teus vizinhos eu poderia te contar vários milagres mas o milagre aconteceu não porque nós procuramos milagres os milagres aqui nos procuram quando nós procuramos Jesus e os perdidos agora vocês estão prontos para ir aos perdidos vocês estão prontos para falar para eles de Jesus eu sei que vocês estão então fiquem de pé no seu lugar porque hoje à noite